A primeira questão que a gente tem que ver aí é a seguinte, por que que até hoje no Brasil ainda se insiste em utilizar esse termo quando você tem o movimento indígena reivindicando uma alteração desse termo, passando a utilizar o termo invasão, no caso aí invasão dos territórios indígenas. Outra coisa é, por que não se considerar o que já vem sendo feito na América espanhola, os países que foram vivendo espanhola, onde o conceito que eles utilizam é o de conquista. Então lá eles falam em conquista da América e não descobrimentos da América. Então no Brasil ainda se insiste em utilizar esse termo, esse conceito de descobrimento. Por trás dele nós temos uma série de outras questões que dizem respeito à manutenção de uma condição da história do Brasil que é essencialmente eurocêntrica. Então a gente tem ainda a Europa como referência para pensar o Brasil e não pensar o Brasil a partir de uma situação de problema que foi essa invasão, essa conquista efetivada pelos portugueses que de certa forma ainda continua hoje em relação aos povos indígenas que ainda resistem de uma forma mais radical a esse processo de chegada, de invasão, de conquista de territórios na Amazônia, por exemplo. Tem povos que ainda não efetivaram um contato ou uma interação com a sociedade envolvente. O. 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 O.